Manchas e rugas no rosto aparecem quando há um processo natural de envelhecimento. Essa super receita vai combater e prevenir esse problema, pois contém substâncias que ativam a síntese do colágeno na pele, que é responsável por dar sustentação, além de ser poderoso para combater manchas e linhas de expressão. O resultado será uma pele firme, sem manchas e com brilho natural de pele jovem e bem tratada. Se você se interessou por essa receita, então não se esqueça de deixar um joinha no vídeo e vem comigo para o passo a passo. Anote os ingredientes. 100 ml de soro fisiológico. O soro fisiológico equilibra o pH da pele, é um super hidratante e fecha os poros dilatados. Uma colher de chá de orégano. O orégano é riquíssimo em vitamina C, que é uma poderosa substância que remove manchas da pele, estimula o colágeno e combate linhas de expressão. Misture bem os ingredientes. Aplique a receita na pele com o auxílio do algodão. Deixe que a pele absorva a receita naturalmente. No dia seguinte, lave o rosto normalmente e use o filtro solar. Repita esse procedimento todos os dias, até obter os resultados desejados. Se você gostou dessa receita, então não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder os vídeos atualizados.